E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns dos livros que eu venho desejando aqui nos últimos tempos. A gente, nessa nossa vida de leitor, de leitora, deseja, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho inúmeros desejos de leitura, né? Quero ler clássicos, quero ler vários livros dos quais já falaram muito bem pra mim. Só que sempre a gente tem mais leitura, mais vontade do que tempo, de fato, pra ler tudo que a gente quer. E eu selecionei aqui, dentre várias coisas que eu gostaria de ler, alguns dos mais desejados do momento. Livros que estão ali, são lançamentos, foram recém-lançados aí nos últimos meses, da viradinha de 2023 pra 2024, ou foi lançado nos últimos meses aí, nesses primeiros meses de 2024. Então, eu selecionei aqui 15 obras pra mostrar pra vocês. E vamos ver se bate, né? Não sei se vocês já ouviram falar desses livros. Então, já peço pra que você escreva aqui nos comentários, à medida que eu for falando os livros, se vocês já ouviram falar desses livros ou não. E também, ao final do vídeo, se você puder escrever aqui quais são os livros que você está desejando aí nos últimos tempos, seja lançamento ou não, né? Talvez seja um livro mais antigo, etc. Que tá tendo, talvez, um relançamento ou não, uma edição mais antiga, de colecionador, enfim. Vale tudo, porque a gente não tem preconceito. E aqui a gente tá falando sobre desejos literários. Sabe qual o outro grande desejo aqui desse canal? Que você clique aqui no botão pra se inscrever, se você não for inscrito ainda. E pra você ativar as notificações, pra saber aí, né? Em tempo real, quando tiver conteúdo novo aqui do canal. Já aproveita pra dar aquele like, né? E sempre poder aqui, quanto mais você assistir, melhor. Sempre poder interagir o máximo que você puder, né? Porque quanto mais você interage melhor pro canal, o canal pode ser indicado pra mais pessoas. O YouTube nos fornece alguns dados e um deles é que 90% das pessoas que assistem os vídeos acabam não se inscrevendo, né? Então, por favor, se inscreve aí, né? Dá aquela força, ajuda o canal a subir. Então, vamos lá, conto com você. O primeiro deles é o livro Um Romance Russo, do escritor francês Emmanuel Carrère. Recentemente, aqui no canal, eu publiquei uma resenha de um dos livros do Carrère, que é o livro Yoga, que é o segundo livro do Carrère que eu leio. E esse Romance Russo, ele já tinha sido publicado no Brasil, né? Ele tá saindo pela Alfaguara e foi relançado agora em 18 de junho, né? Então, ele já tinha saído antes, tava esgotado. Acho que com o sucesso do Yoga, resolveram reeditar o livro e lançaram uma edição nova. Então, tô doido pra ler. É uma autoficção. Dizem que é, se não o melhor, mas um dos melhores livros do Carrère, que tem uma carreira aí vasta. Então, eu tô bastante interessado nele. Um livro que saiu em março desse ano pela Companhia das Letras, que eu tô com muita vontade de ler, é o livro Água Turva, da Morgana Kretzmann. Eu já resenhei o outro livro da Morgana, que tinha saído pela Patois, e tinha gostado muito. Ela, inclusive, foi premiada com esse livro. E agora ela tá saindo pra uma casa, pra uma outra casa, pela Companhia das Letras. Então, é um livro que eu tô com bastante vontade de ler, porque gostei do primeiro e resenhei. Acho que não foi no canal, foi no blog ainda, faz um tempo já. E eu gostaria de ler esse livro, então, dela, chamado Água Turva. Também pela Alfaguara, eu quero ler o livro Os Grandes Carnívoros, da Adriana Lisboa. A Adriana Lisboa é uma das escritoras brasileiras mais conceituadas da geração, mais premiadas. Eu já li outros livros dela. O principal deles é o Sinfonia em Branco, assim, dos que eu li e gostei. Ela tem uma narrativa mais contemplativa, mais poética, assim, e quero muito ler esse livro. Ele acabou de ser lançado. Foi lançado em abril desse ano, então, tô esperando ele dar uma baixadinha de preço aí pra comprar. Esse também da Companhia das Letras, ele saiu um pouquinho antes, ele saiu no finalzinho do ano passado, que é o livro Oração para Desaparecer, da Socorro a Cioli. Recentemente, eu li, finalmente, A Cabeça do Santo, da Socorro a Cioli, livro que eu tava enrolando pra ler há muito tempo. E eu amei, adorei o livro, fiz uma resenha aqui pro canal, o que me dá mais vontade ainda de ler, né, O Oração para Desaparecer. Então, é o quarto livro aí dos meus desejados do momento. Um livro que eu quero muito tocar na materialidade dele, porque vai ser uma relação diferente, porque eu editei esse livro. Eu ajudei a editar esse livro. Vocês sabem que eu também trabalho como editor, sou editor assistente da editora Mondro, que publica ficção, né, literatura independente e contemporânea brasileira. E eu li esse livro no original, fiz uma leitura crítica, conversei muito com a autora no processo, né, conheci a autora, e o livro agora tá em pré-venda no site da Mondro. E eu quero muito ler agora sem essa responsabilidade de editor, né. A gente, quando vai editar, a gente tá lendo com um olhar, assim, mais profissional, mais focado em algumas coisas e mais alerta, né. Agora eu gostaria de ler esse livro mais pra aproveitar o que a narrativa traz, né. E o livro se chama Corpo em Silêncio, de uma escritora brasileira que mora no Chile. Se chama Martina Salvo. Esse livro está na pré-venda no site da Mondro. E é um livro que é autoficcional e fala de questões muito delicadas na vida de uma família, de uma criança especificamente, que sai do Brasil e vai morar no Chile. É um livro que lida com traumas e como lidar com aquilo, né. Então é uma atmosfera familiar que parece que tá tudo bem, mas é naquelas famílias ou naqueles ambientes onde coisas muito ruins se escondem por trás das relações, né. Eu não quero dar muito spoiler sobre o livro, mas vale muito a pena, vale muito a pena mesmo e aconselho vocês a ir atrás do livro. Inclusive até o dia 24 de julho ele tá em oferta lá no site da Mondro por R$ 49,90. Então talvez seja aí a chance de você adquirir o livro com descontinho. Em abril desse ano a editora Fósforo lançou uma caixa comemorativa do escritor argentino César Aira. Essa é uma das minhas lacunas entre os escritores argentinos mais famosos aí. Eu nunca li nada do César Aira e eles publicaram essa caixinha com quatro livros. Então eu quero muito ler, queria muito ter. Tá com até, não promoção, mas tá com um valor até acessível, assim. Os livros da Fósforo costumam ser bastante caros, né. Mas são livros pequenos, então a caixa é como se fosse o tamanho de um, um pouco maior que um livro normal, vamos dizer assim. E os títulos dos livros são Atos de Caridade, A Prova, O Vestido Rosa e O Congresso da Literatura. Esse não é necessariamente um lançamento. Eu sei que ele estava meio que esgotado, aí voltou o catálogo e já faz algum tempo que eu tô afim de ler ele, mas é um livro muito caro. É um livro editado pela Aine, que faz umas capas muito diferentonas, assim. Eles são meio conceituais e tal. E o livro se chama Sovietistão. É de uma escritora nórdica, ela se chama Erika Fatland e se baseia em uma viagem que ela fez por esses países que terminam então que fizeram parte da antiga União Soviética, né. Então a gente tem ali o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Tadjikistão, o Kirguistão e o Uzbekistão. Então ela vai viajar pra esses países e ver. Muitos desses países são muito fechados pro mundo ocidental. Então ver como é que é visitar esses países, né. Eu gosto muito também de literatura de viagem. E também é muito interessante ver o olhar de uma mulher visitando países e que países em que a liberdade da mulher é muito pequena ainda, né. Então é também ver como é que se dá essa relação. Então é um livro que tá sempre a mais de 100 reais. Tá sempre caro, mas eu tô doido pra ler. A nova edição dele saiu em setembro de 23, então não é tão distante assim. E o livro tem mais de 500 páginas. Então até justifica o valor, né. Mas é difícil pagar o valor que eles pedem. Mas tá aí na lista, quem sabe, né. Outro livro que eu queria ter na minha estante agora com uma nova edição, um livro que saiu pela Moinhos recentemente, saiu esse ano, a nova edição do livro Boca de Cachorro Louco, da escritora Cadantas. Esse livro eu li numa outra edição, uma edição muito pequenininha, que foi a primeira edição do livro, né. Em que é uma narrativa autoficcional, em que há um relacionamento abusivo, tóxico, né. E eu indiquei aqui várias vezes esse livro, livros curtos, que dá pra você ler numa pegada, né. Livros pra se ler num dia. Fiz vários vídeos assim ao longo da existência do canal. E sempre incluí o livro da Cadantas. Agora tá saindo numa edição boa, uma edição bem legal da Moinhos, que sempre faz edições muito boas, né. Livros muito agradáveis de ler. Então esse era outro que eu queria ter aí, assim. Aí eu vou assumir, né, esse meu desejo capitalista de ter os livros. Então por mais que eu já tenha lido o livro, eu queria ter essa edição nova, porque sempre é muito caprichada pela Moinhos. Um livro que saiu pela Tuskets Editores, que é um selo da Planeta, o livro Viver de Pressa, da escritora francesa Brigitte Giraud. É um livro autoficcional que venceu o prêmio Goncourt em 2022. Então eu que ministro aulas de literatura francesa, né. Se bem que eu ministro mais dos clássicos do que dos contemporâneos, né. Eu gosto muito de conhecer o que tá acontecendo na França contemporânea. Então tem alguns títulos, assim, que eu já li. Outros que eu tô namorando há algum tempo. E esse é um dos livros, inclusive, é referendado pelo maior prêmio francês, né. É equivalência aí, como se fosse um jabuti francês, o prêmio Goncourt. Então já vem com essa chancela do prêmio, né. Em abril desse ano saiu pela Autêntia Contemporânea, o livro O Colibri, do escritor italiano Sandro Veronese, que também venceu um prêmio. Venceu o prêmio Estratégia 2020, uma coisa assim. Prêmio Estrega, na verdade, tá. E é um livro que se passa na cidade de Florença, que é uma cidade pela qual eu tenho também muito interesse. E também em outras cidades pequenas italianas. E tem muita gente falando desse livro, né, nas redes sociais. Tenho conhecidos e amigos que leram esse livro e gostaram muito. Então, né, despertou aí a minha vontade e é mais um pra essa lista de desejados. No final do ano passado, a editora Aleph lançou um box de dois contos menores aí do Isaac Asimov, né, esse grande nome da ficção científica. E são dois livros, Ao Cair da Noite e O Homem Bicentenário. São os dois livros que estão nesse pequeno box, que até que tem um valor mais ou menos acessível, se a gente comparar outros boxes, né. Apesar dele ser pequeno, então por isso que ele não tem um preço mais acessível, ele não é tão acessível assim. Ele já esteve num preço mais barato, eu acabei não comprando nessas promoções aí dos últimos tempos. Então, é o outro aí que entra pra essa lista, que eu tô doido pra ler esses dois livros do Asimov. Também quero ler o livro Minha Cabeça Dói, da Alemota, que vai sair pela Faria e Silva, que é um selo, né, da Alta Books. A Alemota, já falei dela aqui várias vezes, fiz vídeo dela, indico sempre os livros dela. Dois livros muito legais que eu li dela, que são interrompidos e também velhos. São contos bem curtos, tamanho de meia página, às vezes, um pouquinho mais, e que são muito bons, e às vezes muito hilários. A chave gira um pouco entre hilários, cruéis, críticos, né. Então, eu acho que a Ale escreve muito legal, acho que ela tem um jeito muito dela de contar a história. E agora vai sair pela Faria e Silva o livro novo dela. Então, esse livro ainda nem saiu, nem sequer entrou em pré-venda, mas eu já tô aqui falando pra vocês, porque ela já colocou ali nas redes sociais dela, né. Eu já sabia que ia sair um livro novo dela, ia ser um romance, né. É o primeiro romance dela, ela só tinha publicado histórias curtas, contos. Eu já sabia que ia sair pela Faria e Silva, mas eu, né, não podia falar e não sabia também o título. E agora ela publicou, então tô falando aqui, que é um dos meus, né, dos meus desejados do momento. Outro do qual todo mundo aí tá falando, um livro que saiu em maio de 2023. Então, já faz mais de um ano que esse livro saiu. Um livro que se chama A Mais Recôndita Memória dos Homens, um livro que saiu pela Fósforo, que é um livro grande, é um catatauzão, né. E a Fósforo costuma publicar livros muito curtos, né. O livro foi escrito pelo senegalês Mohamed Mibogar Sar e também venceu o Goncourt. E é um livro do qual todo mundo tá falando, dizem que o livro é ótimo, o livro tem 400 páginas de celebridades falando do livro. Então, assim, acho que foi o poeta lá, como é que chama, o Gregório do Vivier, né, também falando muito bem dele. Então, me despertou a atenção aí. Um clássico da literatura aqui do meu estado, aqui do Paraná, se chama Mar Paraguaio, do escritor Wilson Bueno. Wilson Bueno é um dos escritores clássicos aqui do estado do Paraná. E ele escreveu esse livro, ali publicado nos anos 80 e 90, estava sem edição, e a Iluminuras lançou uma edição nova, né. Então, quero muito ler. É um livro que é escrito em três idiomas, né, em português, espanhol e guarani. Então, eu acho essa... É muito inusitada essa mistura. Então, eu tenho muita vontade de ler esse livro. Então, tem uma edição nova agora pela Iluminuras. E, para terminar, o décimo quinto livro se chama Velar por Ela, do escritor francês Jean-Baptiste Andréa. É um livro que saiu pela Vestígio e é mais um vencedor do Goncourt. Então, é mais um livro aí que eu vejo que está dando burburinho e que arrebatou prêmio na França, que eu gostaria muito de ler e foi finalmente publicado no Brasil. Então, está aí na minha lista aí dos desejados do momento. É isso, pessoal. São muitos outros livros que eu desejo. Muitas edições novas, bonitas ou edições icônicas, né, que eu gostaria de ter na minha estante. Livros que eu me interesso muito em ler suas histórias e que provavelmente passariam na frente, na filha de leitura aqui, à frente de outros livros, né. Mas, escolhi 15 aí para mostrar para vocês e gostaria que vocês comentassem aí, se vocês também têm uma lista de desejos, né. Eu sempre coloco aqui nos vídeos a minha lista de desejos da Amazon. Inclusive, já recebi, né, e também estou disponível para receber quem, né, acha interessante doar um livro para a Acrópole, né. Se você aí acompanha o canal, quiser comprar um livro e enviar para a gente, né, faça isso. Se você puder, é claro, se você quiser, é claro, que a gente, né, eu leio o livro, faço a resenha e cito você aqui no vídeo. É isso, pessoal. Sem mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho